O que é o Arquiteto Brasileiro? O Paulo Mendes da Rocha é um arquiteto, era, porque ele faleceu há pouco tempo, um mês mais ou menos, é um arquiteto brasileiro, nascido na cidade de Vitória, no Espírito Santo, mas que desenvolveu a carreira profissional dele, a maior parte em São Paulo, onde ele estudou no Mackenzie, em 1954, a arquitetura e o urbanismo nessa universidade presbiteriana, que é considerada uma das melhores do Brasil até hoje, certo? E, em 1959, ele foi convidado pelo mestre Vila Nova Artigas, que também não era paulista, mas morava lá, que era do Paraná de Londrina, especificamente, e que convidou o Paulo Mendes da Rocha para ser professor, juntamente com ele, na FAU USP. Então, durante toda a sua trajetória, nas primeiras décadas, até chegar em 1998, o Paulo Mendes da Rocha foi também professor, como Vila Nova Artigas e tantos outros. Então, pode passar. Então, o Paulo Mendes da Rocha, ele tem uma produção que se inicia nos anos 50, ele é um arquiteto de formação moderna, certo? Ele tem a base dele toda baseada nos critérios de modernidade, nos princípios de modernidade, a planta livre, os pilotistas, transparências, atenção à estrutura. Tudo isso vai permear o trabalho do Paulo Mendes da Rocha. E aí, a gente, ao ver a cronologia das obras dele, desde os anos 50, com o ginásio do Atlético Clube Paulistano, alguns edifícios, porque ele não era um arquiteto comercial, ele não tinha um escritório de prestação de serviço para construtoras, para fazer preços, ele fazia um ou outro edifício, como a gente vai ver, certo? Projetou algumas casas e importantes obras, e obras de grande porte, através de concursos, de convites. E ele, tal como Niemeyer, foi um dos únicos brasileiros, os dois foram os únicos a ganhar o Pritzker, que é o Prêmio de Arquitetura. Essa lista de obras a gente vai ver ao longo aqui, da minha fala, está certo? E ele foi um arquiteto, é muito premiado, recebeu o Prêmio Mies van der Rohe, de arquitetura latino-americana, em 2000. O Pritzker, como eu falei, que é o Prêmio Nobel da Arquitetura, digamos assim, em 2006. E principalmente pela obra da Pinacoteca de São Paulo, que a gente vai ver. Recebeu também o Leão de Ouro, da Bienal de Veneza, em 2016. E vários outros prêmios, como a Medalha de Ouro Real, da Riba, que é da Inglaterra, está certo? Entre tantos outros. Pode passar. Então, ele trabalhava, além da universidade, ele tinha esse pequeno escritório, que fica no bairro de Higienópolis, em São Paulo, perto do Marquise. É uma rua onde tem muitos escritórios de arquitetura, e principalmente dos antigos mestres. É uma rua bem tranquila, bastante arborizada. E lá ficava o ateliê do Paulo Mendes da Rocha. Como vocês estão vendo nessa foto, é um escritório bastante simples, com a sua mapoteca de projetos, um quadro negro ali, certo? É um lugar muito particular dele. E é legal, assim, para a gente ver que os grandes mestres, ele não tem esse aparato todo de grandes salas, grandes estruturas, né? A genialidade, a criatividade está na mente da pessoa. E, através desse seu pequeno espaço tão intimista, ele fez obras maravilhosas, como a gente vai ver. Pode passar. Então, retomando um pouco as obras dele da modernidade, que eu vou procurar passar de uma forma mais rápida, para a gente se concentrar na contemporaneidade, mas é importante a gente olhar para essa produção dele. Ele, desde cedo, para recém-formado, teve a oportunidade de pegar projetos, como o do ginásio do clube atlético paulistano. E ele, pela convivência com o Artigas, que eles, de certa forma, a gente pode dizer que eles são os mestres da escola paulista, que é uma modernidade que tem como característica principal o uso do brutalismo, a linguagem dos materiais amostras e, principalmente, a adoção da tectônica do concreto armado. Então, nessas obras de Paulo Mendes da Rocha, e eu sempre vou ficar fazendo um vínculo com Artigas, essa tectônica do concreto, ela vai estar muito presente, como vocês veem nessas imagens. Agora, não tem como negar uma forte influência do arquiteto italiano, engenheiro, o Pierre-Louis de Nervy, que a gente estudou em Tal 4 e tem a aula dele também disponibilizada lá no nosso canal. Porque esses estádios de futebol, Nervy explorou bastante na Itália, nos anos 40, 50, e Paulo Mendes da Rocha, muito antenado com tudo que estava acontecendo no mundo, mesmo naquela época de sem tantos meios, já tinha conhecimento dessa obra do Nervy. E a gente vê nitidamente na forma, nos desenhos, na estrutura, essa relação com a tectônica de Nervy também. Pode passar. Uma tectônica brutalista, que ele leva para projetos, anos depois, como para o Pavilhão do Brasil, em Osaka, no Japão, onde ele projeta um grande abrigo, em concreto, bem brutalista, e a gente vê nítida influência do projeto da FAO USP, do Artigas de São Paulo. E uma característica que vocês vão observar na obra do Paulo Mendes da Rocha é que ele resolve a arquitetura como um grande abrigo e a estrutura é muito sutil, ela entra de uma forma bastante pontual, certo? Em pontos cruciais do projeto. Então, a atenção à estrutura era um ponto fundamental no trabalho do arquiteto e a linguagem brutalista. pode passar. Nesse projeto, a gente vê nitidamente isso. Dos poucos edifícios que Paulo Mendes projetou, falo, edifícios de altura, edifícios multifamiliares, ele projetou, não chegou a projetar uma dezena deles. Realmente foram poucos, mas com excelente qualidade. Como no partido dele, as soluções não eram soluções comerciais, não eram soluções baratas, não eram soluções econômicas, mas sim soluções com qualidade arquitetônica. Então, a gente pode observar nesse projeto dos anos 60, a vanguarda de Paulo Mendes da Rocha em projetar um edifício multifamiliar. Se a gente comparar com outras obras contemporâneas a esse recorte, a gente vai ver essa novidade, essa inovação plástico, construtiva na obra desse mestre. A planta modulada, e observem na planta baixa, a pouca quantidade de pilares. Tudo muito modular, uma trama ordenadora, onde esses pilares, em concreto, aparente, suportavam todo o bloco habitacional. Também chama a atenção da gente o tratamento dado, as fachadas, e a fachada principal, que é trabalhada simplesmente com brizes, um jogo de brizes horizontais, fazendo tipo pestanas, cachilhos, que controlam a luminosidade desse espaço. Então, um projeto bastante arrojado para a época, e contemporâneo até hoje. Pode passar. Então, ele, após o Atlético Paulistano, nos anos 50, ele recebe outras encomendas, como a do estado de Serra Dourada, de Goiânia, certo? Nos anos 70. Nos anos 70, foi a época da construção dos grandes estádios de futebol no Brasil. O milagre econômico da ditadura militar pregava a construção desses estados de futebol, e o Brasil era reconhecido pelo país do futebol. Então, surgiram estruturas como o Albertão, em Teresina, o Mineirão, em Belo Horizonte, o Serra Dourada, em Goiânia, o Amigão, em Campina Grande, e projetados por uma elite arquitetônica, da qual, além de Paulo Mendes da Rocha, estava o Raul Cirne, e tantos outros arquitetos. Agora, vocês vejam, nesse croquis, e nessas fotos, que a influência, mais uma vez, o mérito da influência do engenheiro e arquiteto italiano, Pierre-Louis de Nevi, certo? Que trabalhou, como eu falei, na década de 40 e 50, com essas propostas, e que os arquitetos brasileiros adotam e trazem até hoje, como influência. Pode passar. Grandes vãos, certo? E aí, nos anos 70, ele mantendo, ele é um arquiteto, tal como o Niemeyer, que eu falei na aula passada, o Paulo Mendes da Rocha, ele tem uma linha própria, ele tem um estilo próprio, ele tem uma linguagem própria. Ele criou a linguagem dele. E ele sempre foi coerente aos princípios dele. Ele sempre fez questão de manter a vida toda os seus critérios projetuais. A gente que estuda à arquitetura mundial brasileira, quando a gente vê um projeto do Paulo Mendes da Rocha, a gente já identifica de cara. Não tem como não ser dele. Por quê? Essa tensão à estrutura, é o uso da modulação, é a linguagem brutalista, são poucos pilares, resolvendo os grandes vãos. E a gente vê isso também nessa obra do museu projetado para Caracas, em Venezuela. Pode passar. E aí, a gente vai ver que, anos depois, ele vai desenvolver um belíssimo projeto para a cidade de Vitória, a cidade dele. Mas eu vou falar mais lá na frente. Pode passar. E, continuando a parte de edifícios multifamiliares, um outro exemplo que eu trago é o edifício Queirala, também em São Paulo, de 1984, dos anos 80. E é onde a gente vê, claramente, o uso da modulação, esses pilares, pouquíssimos, seis pilares, que resolvem todo o edifício. Ele pontuava com pilares robustos, aparentes, em concreto, e não tinha mais nada além disso. certo? Então, e a gente lembra muito há pouco o projeto que eu mostrei, essa relação. Pode passar. Aqui, a gente vê o tratamento da paginação de piso, o uso de concreto aparente, introduzindo já subsolos e uma outra marca dele também vão ser as famosas caixas d'água do arquiteto. esse volumezinho puro que vocês estão vendo aqui, desse cubo bem purista, ele vai estar presente em várias obras de Paulo Mendes da Rocha. Prestem atenção também ao tratamento dado nas fachadas que lembra também o edifício Guedala e o Jaraguá. Pode passar. O Jaraguá, a gente está vendo aqui agora, pode passar. E no edifício, o Jaraguá, ele tem esse partido de adotar as empenas cegas, tá? Essas empenas, essas paredes laterais cegas, a planta toda modulada que gera uma fachada altamente moderna na contemporaneidade. Veja que a gente está nos anos 80, a gente está em 1984, e a modernidade quando ele começou a projetar nos anos 50. Então, ele traz toda essa influência para esses dias atuais e nitidamente a gente observa um tratamento neoplástico meio mondrian, meio destil, no planejamento dessa pele de vidro dessa fachada. Então, é tudo muito modulado, é tudo muito racional e a influência moderna presente de uma forma bastante marcante. Certo? Aqui tem o esboço do Jaraguá, ele também, como o Niemeyer e como todos os mestres da arquitetura, gostava também de esboçar muito, dominava muito o traço. Então, os esboços, os croquis de Paulo Mendes da Rocha explicam muito do seu projeto. Certo? A gente observa nesse croquis do arquiteto a solução que ele adotou para o espaço interior desses apartamentos. Aqui vocês podem ver que tem um desnível no próprio apartamento, no piso, criando ambientes com diferentes planos naquela planta baixa. é de uma complexidade espacial, né? Por isso, não se transforma, não, não, não estava direcionado a um público comercial das grandes incorporadoras, porque eram soluções muito arrojadas, muito sofisticadas, muito bem planejadas, e que isso, você fazer um, tudo bem, mas você fazer 100 apartamentos assim, o custo subia bastante, mas ele procurava solução climática, enriquecer mais o espaço interno, e isso, infelizmente, os construtores não, não queriam. Pode passar. Alguns detalhes do edifício Jaraguá, onde a gente vê o prolongamento da estrutura, né, na fachada principal, quando ele joga arrematando, deixando vazios nas lajes, e recordando um pouco o mestre Oswaldo Brat, que nós estudamos também em tal quadro, e que recortava as lajes para buscar luz e trazer uma riqueza espacial maior, e também uma solução que eu acho muito legal, é quando ele enquadra os rasgos na paisagem. Como vocês veem nessa foto, na última direita, o enquadramento dessa grande janela, só o vão aberto, enquadrando a paisagem. Isso me lembra muito Le Corbusier na Vila Savoie, e também na unidade de habitação de Marseille, né, porque isso era um princípio bem moderno de Le Corbusier, de enquadrar a arquitetura para mostrar a paisagem, para dialogar, ter essa transparência com o interior e exterior, essa permeabilidade visual. Uma obra que eu acho, assim, fantástica, certo? Porque eu acho que é uma das melhores obras do Paulo Mendes da Rocha, e eu fico muito feliz porque ela está conservada até hoje. Há pouco tempo eu a visitei em São Paulo, é o Museu da Escultura, o Museu Brasileiro da Escultura, o MUB, certo? É um projeto de 1988 em São Paulo, ele fica numa região bastante tranquila, próximo ao Museu da Imagem do Som, é uma região que é residencial com alguns equipamentos culturais, e o estado de conservação dele é muito bom. Então, assim, e visitar essa obra, sem dúvida, é uma aula de arquitetura e conhecer de perto a espacialidade, a tectônica, a forma da obra de Paulo Mendes da Rocha. Os vãos podem passar, são bastante generosos, certo? Ele fica numa esquina aqui, tá certo? E numa grande praça cimentada, porque, como eu disse, os arquitetos contemporâneos que vêm da modernidade, como Paulo Mendes, como Niemeyer, eles projetavam essas praças, certo? Como ágoras, como lugares de encontro. Então, muita gente diz, poxa, eu chego lá no MUBI, só tem piso cimentado de cesto, não tem uma árvore, não tem... É porque eles sempre explicam, praça é praça e parque é parque. a função desses espaços, grandes espaços, apenas pavimentados, é pra quê? Pra concentrar, pra encontrar, pra não criar barreiras. E o projeto, ele vai entrar com um grande abrigo, grande abrigo, que, na verdade, é todo resolvido, a maior parte do programa, no subsolo. então, ele trabalha com desníveis, aqui vocês estão vendo, certo? Aqui está o nível da rua, tá? Tem só esse anexo aqui, mas o prédio, ele flutua, como vocês vão ver, nessa paisagem. E ele é todo solto, né? É visualmente fechado com pano de vidro e a grande platibanda de concreto. internamente, também, ele é todo em concreto, aparente, muito limpo, muito clean, e já foi objeto do estudo de vários livros, inclusive do nosso mestre catalão, Hélio Pignon, que dedicou um livro à obra de Paulo Mendes da Rocha. Aqui, como eu estava falando, é um detalhe da fachada do MUBI, né? Porque você, da rua, de qualquer ângulo da esquina, você vai ver o quê? Esse grande vão, essa grande cobertura, essa grande lâmina, né? Com essa platibanda e nada de pilares no meio, nada. O que resolve é apenas, são apenas os sépticos ou em penas cegas que marcam, né? Que resgatam essa grande caixa. A grande caixa é vazada, permitindo o diálogo, a passagem, dos pedestres, né? Tem bancos aí embaixo, certo? E o interior é trabalhado com rampas ou com escadas, tudo em concreto, aparente, e desformados, e mostrando a textura tal e qual daquele material. Então, você vê como nessa parede há a marca da madeira quando desformou. então é muito bonito. E como elemento complementar um detalhe ou outro metálico, é um do corrimão, alguma coisa assim, mas é muito limpo, muito silencioso, silencioso, muito limpo, muito brutalista, certo? Pode passar. Então, aqui, a gente está vendo, né, outros ângulos do MUBI, que, sem dúvida, é uma obra magnífica, de uma qualidade projetual e construtiva incríveis, e que eu aconselho a todo mundo que for a São Paulo, né, nós arquitetos, arquitetas, visitarmos o MUBI, certo? Como eu falei, o que foge um pouco do concreto são esses detalhes dos corrimãos, que são pequenos tubos de duas polegadas, certo? Arrematando os mezaninos, as escadas, as rampas, pode passar. E aí, nessa mesma pegada, nesse mesmo caminho, tá certo? Ele projeta algumas casas também simbólicas, né? Essa casa, Gerasse, gente, ela é a nossa Vila Savoá, da arquitetura brasileira, certo? Essa casa é um ícone dentro da arquitetura residencial brasileira. Se vocês me perguntarem, assim, quais são as obras residenciais modernas e contemporâneas mais simbólicas? A gente poderia citar a Casa Faz no Ovo do Mias, a Vila Savoá do Le Corbusier, a Casa Kalfmann do Noica, e a Casa Gerasse, entre tantas outras, do Artigas, também tem obras maravilhosas, mas a Casa Gerasse, eu acho que é o melhor exemplar de arquitetura residencial brutalista brasileira E, quiçá, mundial, certo? Ela adota o mesmo partido dos prédios institucionais, dos multifamiliares, é o partido, como vocês estão vendo nesse croque dele, um pórtico, um grande pórtico de concreto que só tem apoio nas laterais, igual os projetos e edifícios, igual o MUB, só que noutra escala, né? E é levada com grande pilotis, sem colunas entre ele, tá? No pilotis, apenas esses que arrematam, e essa caixa muito limpa da escada, tá certo? Ele partia da solução estrutural para projetar, e mais uma vez, vocês vão ver, né, os poucos pilares nessa modulação, nessa trama das plantas, do térreo, do pavimento superior, e a solução da planta, do programa em planta, mesmo sendo uma casa do século, final do século XX, já contemporânea, é uma casa que manteve, né, os critérios de modernidade, na contemporaneidade, tá certo? Então, ela tem uma clarabóia no seu centro, onde joga luz nesse pátio interno, onde ele fez um tapete de ladrilha hidráulico, mosaico, né, contrapondo com o concreto, ficou realmente muito bonito o projeto, pode passar. E aí, a gente vê alguns detalhes da casa Gerasi, certo? Com essa varanda, e aqui mostra essa tectônica, como é que ela se demonstra, tá certo? Como eu falei aqui, vocês estão vendo os ladrilhos hidráulicos, essa clarabóia, quando chove, que a água escorre por aqui, é captada, tá? Através de canaletas, e se cria uma espécie de domus para o acesso da escada. toda a casa é vazada para o jardim, como vocês viram no esboço. Então, assim, é uma obra realmente que vale a pena vocês sempre estar consultando pelas suas soluções, né? E também estar conservada, mantendo suas formas, suas materialidades originais. Pode passar. E aí, nessa mesma época, ainda nos anos 80, já no final dos anos 80, ele projeta essa igreja, uma capela de São Pedro. Há pouco tempo, eu escrevi um artigo sobre essa capela, que vai sair num livro chamado Templos da Modernidade, que está pronto, feito em espanhol, pela ETSAB, pela Tereza Rovira, que foi minha orientadora, e é do grupo FORM, da UPC, a Politécnica da Catalina. Nesse livro, eu escrevi dois capítulos, um sobre a capela de São Pedro, do Paulo Mendes da Rocha, e um outro sobre o LELÉ, a Igreja do Centro Administrativo de Salvador, que são obras modernas, sempre religiosas, bastante diferentes de tudo que a gente está acostumada a ver. Se Niemeyer, projetou a Catedral de Brasília, que é, assim, uma referência da arquitetura Niemeyer Mariana, Paulo Mendes da Rocha, projeta essa capela, minha gente, que está do lado de um palácio eclético em São José dos Campos, em São Paulo. Isso aí, onde ele projetou essa capela, é um centro histórico da cidade. quem vê, assim, a foto, pode dizer, nossa, por que ele fez uma obra, assim, tão brutalista, para uma igreja? Qual foi a preocupação de Paulo Mendes da Rocha? Ele respeitou a arquitetura do chalé, do grande palácio eclético, que é o palácio do governo, que fica nesse terreno do lado, certo? que vocês estão vendo que é uma topografia bastante acidentada e o terreno fica, tem um vale, onde no vale está o palácio. Então, é aqui no alto, tá? Nesse platô, ele recebeu esse trabalho para projetar a igreja. Então, o que é que ele faz? Ele projeta uma caixa de vidro suportada por um único pilar com uma platibanda. E vocês vão ver que projeto maravilhoso, certo? Então, Paulo Mendes da Rocha fez uma coisa que eu, como arquiteta, formada nos anos 80, certo? Eu tive bastante influência dele nessa coisa dos materiais, isso tudo. E trazer o piso, ele começou a trazer, usar muito paralelopípedo, que é essa pedra de calçamento que vocês estão vendo aqui, ele fazia área externa e essa mesma pedra entrava para o piso interno. Então, quer dizer, não tinha uma diferença entre interior e exterior, era como se fosse uma continuidade do espaço público no espaço privado. E isso é muito legal, ele fez no MUBI, fez aqui, na Capela, e são projetos da mesma época, são projetos contemporâneos, certo? Então, vejam que ao observar o corte, tá certo? O que que resolve o espaço interno? Esse pilar central. Toda a estrutura dos mezaninos, tá? São amarradas nesse pilar que trabalha, que projeta um altar, espécie de mezanino, tá certo? com uma escada detalhada delicadamente em concreto armado. Ele era um mestre do concreto armado, né? E uma preocupação, assim, muito grande com a qualidade construtiva da obra, com a tectônica dessa obra. Então, observem nessas fotos, tá? O zigue-zague da escada, a leveza dela, e que tá tudo, assim, calculado e desenhado cuidadosamente pra, apesar do uso do concreto armado, ser leve, né? Ser clean, pode passar, ser minimalista, tá? É, né, algumas obras ele pega em São Paulo de caráter urbano, e que criaram também bastante polêmica na cidade, certo? Isso nos anos 90. Ele, no centro de São Paulo, tá? No vale do Aliancabaú, perto do viaduto do Chá, onde tem um enorme calçadão, e esse centro de São Paulo aí, ele é um histórico, assim, que tem muito eclético, tá? Mas tem umas interferências legais, contemporâneas, como a do Paulo Mendes da Rocha, com o Brasil arquitetura, anos depois, enfim, é um espaço que tá sempre muito trabalhado na cidade de São Paulo, e ele faz essa intervenção, tá? Na Praça do Patriarca, e ele foi processado pelo, na época, por ter feito esse projeto, porque disse que estava agredindo a paisagem urbana, certo? E estava brigando, digamos assim, com a igreja, tu volta, Bruna, por favor, com a igrejinha de Santo Antônio, que é essa que vocês estão vendo na foto, tá? Então, criou-se uma discussão, uma polêmica do trabalho de Paulo Mendes da Rocha com o pessoal de patrimônio, certo? que achou que estava agredindo essa paisagem. Mas, sinceramente, eu, mesmo eu também, trabalhando com patrimônio, eu não vejo dessa forma, não, sabe? Porque eu acho que a solução do pórtico, tá? Que ele projetou com essa cobertura em lâmina, eu acho tão leve, talvez o erro tenha sido a materialidade, entende? Mas, é para a gente pensar, não é? Pode passar. E aí, vocês estão vendo ângulos, tá certo? Eu não acho pesada, entende? Pelo contrário, eu acho bastante leve, né? E acho que, de forma alguma, agrediu a paisagem urbana. Isso é um posicionamento pessoal meu, respeito aos colegas patrimonialistas, mas, eu não vejo dessa forma. Pode passar. agora, essa loja, gente, ela era perfeita, certo? E eu fiquei com muita pena quando eu passei, mês passado, na avenida, onde ela existe, e ela está descaracterizada. me doeu o coração ver a famosa loja Forma, que era uma loja que foi inaugurada em 1987. E, nos anos 90, a gente arquiteto ia lá em São Paulo, comprar, ver as tendências, e era uma loja de design, de arquitetura, de imobiliário legal, limpo, que a fachada era um grande outdoor em concreto, com a tipologia, o nome Forma em vermelho, e ela solta, como as outras obras do Paulo Mendes da Rocha. Minha gente, pintaram essa loja toda de vermelho em concreto, e jogaram os elementos que não tem nada a ver. quase eu não conhecia o projeto. Falei, não acredito que fizeram isso. E é porque em São Paulo tem um pessoal como a Ruth Verdesign, do Mackenzie, que tem um grupo muito forte de arquitetura brutalista. E tem um documento em São Paulo, tem o pessoal que está atento a patrimônio de qualquer fato. Eu não sei como é que permite um negócio desse. Realmente. E a loja, vocês vejam que projeto legal. Gente, essa loja, até hoje, ela me influencia. Eu me lembro que uns dois anos atrás eu peguei um projeto de uma loja em Campina Grande, numa esquina, para fazer um projeto novo, certo? E eu fui, como estudo de caso, nessa loja da forma do Paulo Mendes da Rocha. E ela, ela, tal como todas essas obras que a gente está vendo dele, pouquíssimos pilares, como a Casa Gerasse, que eu mostrei há pouco, ele trabalha os pilares nas extremidades, quatro pilares. Olha a fachada da loja, como era. É isso aqui que vocês estão vendo em cima. É o volume bem puro, apoiado só nos pilares laterais, o vão totalmente limpo. E a escada que vocês estão vendo aqui, nesse corte, ela era retrátil. O que é uma escada retrátil? é que ela fecha, certo? À noite, ela levantava e a loja ficava sem acesso. Então, era uma escada-porta, sabe? É metálica. O interior tem o pé direito triplo com uso de mezanino, como vocês estão vendo, tá? E um projeto tão arrojado, com tanta qualidade. Assim, realmente, eu sinto bastante porque esse projeto foi descaracterizado. Olha que interior bonito. O Palomêncio da Rocha, nos anos 90, ele começou a trabalhar com estruturas metálicas nos espaços internos, certo? Ele fazia casca de concreto e internamente ele começava a introduzir o steel frame, vigas, pilares, em perfis, em I, e chapas corrugadas para pisos. Isso também influenciou toda a arquitetura da época, certo? A gente está vendo um detalhe disso que eu falei, certo? Com o pé-fio em I, tá? Da estrutura metálica. Os corrimãos, como ele gostava de trabalhar com o tubinho, pode passar. Pode passar. Aqui, essa casa junqueira, que é outro clássico da sua arquitetura, olha que residência limpa e que vai influenciar demais a arquitetura contemporânea paulista, principalmente os escritórios do MMBB, Brasil Arquitetura e vários outros, que vão buscar no Mestre essa influência. Veja um detalhe, pode passar. Pode passar. E tudo vindo, né, com a mesma pegada do MUB, da Casa Gerasse, do concreto aparente, pode passar. E aí, a Pinacoteca de São Paulo, que é um projeto que ele ganhou, o Pritz, porque ele fez uma intervenção no patrimônio edificado. Os alunos que pagam projetos, projeto arquitetônico 5, né, intervenção em patrimônio, é um estudo de caso referenciado no mundo todo, a Pinacoteca de São Paulo, ou como chama Pina Estação. Pode passar. Ela, toda a sua materialidade, ele deixou à mostra e ele fez intervenções, tá certo, com estrutura metálica. Ele foi premiado com o prêmio Mies Van der Rohe e o Pritzker por esse projeto. É uma referência na área de patrimônio e intervenção. Veja que solução acertada e silenciosa, respeitando toda essa materialidade. Pode passar. Outros ângulos da Pinacoteca de São Paulo, um prédio eclético que recebe uma intervenção contemporânea. Pode passar. Pode passar. E ele usa o aço cortem. E, paralelo a isso, ele começa a fazer outros projetos, como o estádio de São Paulo para a Olimpíada. Isso já no século XXI, mas vamos passando porque tem muita coisa e eu quero mostrar para vocês. E ele também começa a fazer projetos pelo mundo. Eu visitei em Lisboa o Museu do Cote, que fica perto do Tejo, na outra extremidade de Lisboa, depois do Mosteiro dos Jerônimos, que ele faz também um complexo cultural no Centro Histórico de Lisboa. E ele faz um volume muito puro, solto. Aqui está o Centro Histórico, como vocês estão vendo, está vendo? E ele, para não brigar com essa arquitetura tradicional portuguesa, ele faz uma grande caixa branca, bem silenciosa, com estrutura em concreto. Pode passar. Esse projeto é um projeto belíssimo, que eu tive a oportunidade de ver, de sentir, de conhecer, e realmente você fica estasiado com as soluções projetuais, a integração com a paisagem, o uso do concreto. É como se fosse São Paulo e Lisboa. É como se fosse um MASP muito ampliado. E olha que ângulos, que forma. Um projeto realmente belíssimo, de grande qualidade arquitetônica. Museu do Corte em Lisboa, Museu dos Veículos, e ele retoma as soluções de iluminação zenital para o espaço museográfico fantástica. A luz não entra diretamente e os espaços são bastante fluidos, transparentes, integrados. Pode passar. É também uma referência na área de museus. Outros projetos que ele desenvolveu para, em 2017, muito novo, certo? Cinco anos atrás, seis anos atrás, aliás, quatro anos atrás, foi o SESC da 24 de maio de São Paulo e ele fez vários projetos para o SESC em São Paulo. E esse chamou a atenção porque é uma intervenção que ele faz bem contemporânea e aí ele já usa materiais mais atuais como vidros coloridos e tudo mais. Esse espaço também é bastante visitado pelos arquitetos, pode passar. A comunidade se apropriou bastante, é impressionante como as pessoas vão ao SESC em São Paulo. Eu acho isso legal, sabe? porque são equipamentos socioculturais de exposição, de cursos, de capacitação, que o arquiteto projeta de uma forma bastante simples, bastante limpa, deixando toda a estrutura à mostra, essa grelha da laje, o pé direito é baixinho, mas os espaços são grandes praças que se integram entre si. No último piso, você tem uma lanchonete, que é um comedor onde as pessoas fazem refeições, lanches, e tem piscinas na cobertura, lembrando um pouco também a unidade de habitação de Marcele, quando ele faz uma praça lá em cima, onde as crianças tomam banho de piscina, vendo o centro histórico de São Paulo. É outra área que eu indico pra vocês conhecerem também quando forem em São Paulo, certo? Essas obras estão no Brasil, né? Essas que eu tô mostrando do SES, do MUB, então, assim, vale a pena a gente visitar, tá certo? Todo o acesso é feito ou por elevador ou por uma grande rampa que circunda o edifício com iluminação genital, muito bonito espaço, pode passar. E aí, um projeto que ele fez pra sua cidade, que eu tinha passado lá rapidamente, que é o Cais das Artes em Vitória, no Espírito Santo. Ele faz esse projeto na sua cidade natal, Uma das únicas obras dele lá, porque ele não viveu lá, certo? E é na Baía de Vitória, e ele traz um pouco de todas as suas características arquitetônicas para a sua cidade. É como se fosse uma despedida dele, do seu estado, do seu lugar. Então, ele trabalha com volumes bastante puros e a gente vê uma nítida influência do Museu do Cote, que eu mostrei há pouco, de Lisboa, pode passar. E todos os seus critérios projetuais e a preocupação com a exceção, com o lugar, com as vistas, como a gente vê aqui no Pinho Vermelho, essa grande esplanada que ele cria, pode passar, que a gente vê um pouco que disso, a gente viu na obra do Abilhés, do Centro Cultural Oscar Niemeyer, que Niemeyer projetou lá na Espanha, e eu vejo algumas semelhanças de implantação, de diálogo com o lugar, com a paisagem, e de permitir através do pilotismo esses ângulos de visão do lugar, dessa permeabilidade, não só de passar, mas de ver o que tem além desses edifícios. Como eu digo, ele tem critérios próprios, esses pontos que ele parte para fazer os projetos dele, são critérios que ele adota sempre em suas obras. E a gente vê mais uma vez aqui também, nesse projeto em Vitória, no Espírito Santo, o concreto, as transparências, os pés direitos, duplos, as permeabilidades. Pode passar. Aqui, alguns registros da obra sendo feita, onde a gente vê o processo tectônico dessas estruturas, e o lugar no qual ela está inserida. Pode passar. a Bahia da Vitória. E também, onde ele faz uma mescla, um diálogo, que também, isso é bem característico, de alguns arquitetos que vieram da modernidade, que têm formação moderna, e que continuam trabalhando na contemporaneidade, como Paulo Mendes, como Lelé, que introduz, além do concreto, estruturas metálicas, e aqui, nesse volume, a gente vê que todo esqueleto, toda estrutura de suporte é um steel framing, com pilares, vigas, escadas, trabalhando o aço, dialogando com o concreto. Pode passar. e é bom a gente desmudar a obra, tirar as peles e ver como ela foi construída, ver de que forma ela foi pensada, planejada. Quando a gente vê assim, pronto, a gente não tem ideia de como é que a estrutura se suporta, porque essa estrutura não está à mostra, ela está com fechamento de peles que, de certa forma, escondem isso. mas o resultado dessa arquitetura é proporcionar ângulos, miradas incríveis, como essa que a gente está vendo, por exemplo, da obra no lugar. Detalhes construtivos que me lembram muito um projeto que ele fez na FIEF, São Paulo, quando ele faz um espaço cultural lá na Avenida Paulista, que parece muito com essa solução aqui, dos mezaninos, metálicos, e ele gostava de, nessas estruturas, jogar a cor branca. É outra característica dele. Em Recife, na Livraria Cultura, no caso da Alfândega, no bairro do Recife, ele também usou o mesmo partido. Pode passar. E são esses detalhes tectônicos que nos chamam, que despertam interesse. Como esses que vocês estão vendo, ele era um arquiteto que eu acho muito influenciado pelo Mies van der Rohe. A escola paulista, ela é muito misiana. Agora, se o Mies era o arquiteto do aço, está certo? Paulo Mendes da Rocha, ele vai mais além, porque ele, além do aço, ele dialogava muito bem com o concreto, como vocês viram. Então, o concreto armado está muito presente na obra do Paulo Mendes da Rocha, no vencimento dos vãos, mas introduzindo essa estrutura metálica para essa arquitetura. Como a gente vê, pode constatar na qualidade desse acervo. E, para a gente concluir, uma coisa, assim, que nós ficamos muito tristes, nós, arquitetos brasileiros, pesquisadores, e eu, né, que estou atualmente coordenando o ICOMOSDOC, com meus colegas que documentam a arquitetura, a paisagem, as cidades no Brasil, a gente ficou muito triste, porque todo o acervo, projeto-alvo, todos os projetos de Paulo Mendes da Rocha não estão no Brasil. Ele, antes de morrer, ele morreu de um câncer, eu acho que ele sabia que estava com ele. ele doou tudo para a Casa da Arquitetura no Porto, em Portugal. Isso criou uma revolta brasileira. Muitos ficaram revoltados, tristes, com essa atitude dele. Mas, a gente tem que entender que ele fez isso preocupado com a conservação da sua obra. São 8.800 itens que foram doados, certo? 320 projetos, 6.300 desenhos feitos à mão, analógicos, 1.300 desenhos físicos, 3.000 fotografias e slides, 300 publicações e várias maquetes. Tudo foi encaixotado e doado para Portugal. Só para vocês saberem, a Casa da Arquitetura do Porto é particular. é um acervo, é uma instituição particular. É um arquivo particular. Ele faz, agora, é muito boa qualidade. Lá, tudo é de primeiro mundo. É uma instituição nova, com tudo refrigerado, mobília, equipamentos. É um super arquivo. e eles compram arquivos, recebem doações, mantêm e, em troca, eles preservam, publicam, fazem cursos, tem toda uma política. Depois, vocês podem conhecer o site da Casa da Arquitetura no Porto e, sabendo futuramente, que se vocês quiserem ter acesso aos projetos de Paulo Meios da Rocha, infelizmente, eles não estão aqui. É uma pena, não é verdade. E a gente ficou muito triste com essa atitude dele. Ele fez isso, dois meses depois, quase, ele faleceu. Então, pode passar. É isso, minha gente. Tem algumas referências de obras. Tem muita gente escrevendo sobre o Paulo Meios da Rocha. Tem muitas publicações em sites. Ele é um arquiteto bastante estudado e que vocês podem e devem continuar consultando. Aqui no Brasil, foram publicados dois livros completos sobre a obra dele. Eu tenho esses livros, certo? E tem também um livro do Hélio Pignon que é sobre a obra dele, que são referências. São algumas referências bibliográficas que eu indico para vocês. Tá, joia? Então, a gente fica por aqui e vamos para as questões internas. e vamos lá. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.